Qual a sua formação na área de computadores? É nenhuma, tá? Não tenho nenhuma formação, porque formação, pessoal, formação hoje, eu acho que até, assim, pra trabalhar no ramo de informática, que é o ramo que eu trabalho, montando computadores, falando de configurações, fazendo teste em computadores, eu não vejo que tu precise de nenhum tipo de formação acadêmica convencional, tá? Eu simplesmente aprendi o que eu sei de computadores lendo, né? Lendo sobre computadores, olhando fóruns, olhando vídeos, fazendo os meus próprios testes, vendendo os computadores pros meus clientes, vendendo os computadores pros seus clientes, cara, tu começa a aprender um monte de coisa, né? Tu começa a aprender padrões, tu começa a aprender problemas, tu começa a conhecer muito do mercado. Então, tipo assim, muita gente já perguntou isso, André, qual é a tua formação acadêmica ou qual que é a tua formação profissional? E eu não tenho, tá, galera? Eu não tenho formação acadêmica nenhuma, não tenho formação profissional. Eu comecei a fazer um curso técnico de... Eu comecei a fazer um curso técnico de informática há muitos anos atrás, né? Lá atrás, antes de entrar pra XP Art, que é... e tal. E eu desisti do curso, né? Porque eu fui fazer o curso, é um curso técnico bem conhecido na cidade vizinha aqui, né? E tudo mais, é o curso da Fundação Evangélica, né? É um curso... Muita gente fala super bem. Um curso bem caro e tudo mais. Eu cheguei lá no curso, falei com a pessoa do curso, falei, olha, vem cá, o que que é? Como é que funciona o curso? O meu interesse é hardware? O meu interesse é hardware? Eu quero muito trabalhar com hardware? Eu quero muito fazer isso? Eu quero muito mexer com o pé de computador? O pessoal, não, não, não. O curso tem muito hardware, tem muita coisa e blá, blá, blá. E o primeiro semestre do curso foi realmente bem legal, tá? Foi very easy, porque eu já tinha um conhecimento bem abrangente na área, né? Já tinha lido bastante coisa, já conhecia bastante coisa, né? E tal. Mas foi um curso bem legal. O primeiro semestre do curso realmente foi muito bom ali e tal. Até porque eu tava conversando com outras pessoas que também queriam aprender sobre aquilo, tá? E, cara, no segundo semestre do curso, tudo foi por água abaixo, né? Começou C Sharp, começou o curso... Começou Linux, começou um monte de merda, tá ligado? Que, sinceramente, eu não tava nem aí pra aquilo. A única coisa que me interessava era aprender sobre hardware. E só que na época, galera, na época não existia essa ferramenta linda e maravilhosa que nós temos hoje, que é o YouTube. Não existia essa ferramenta. Então, mesmo se eu quisesse aprender mais coisa, eu teria que apelar pra fóruns, eu teria que apelar pra... O problema não é aprender com fóruns. Fóruns é maravilhoso, né? Vocês sabem da minha história, quem já leu aí, quem já viu os meus vídeos do Draw My Life ou eu contando algumas coisas aqui na minha vida, vocês sabem que, tipo assim, eu não tenho nenhum tipo de... Eu li muito em fóruns, aprendi muito nesse tipo de coisa. O grande problema, né, é que num curso ou algo mais esquematizado certinho, tem uma ordem pra te aprender nas coisas e tem uma meta daquela ordem de você aprender nas coisas, sabe? Porque a minha, assim, a minha dúvida era, o que eu preciso saber sobre o seu placar de vídeo? Eu li um pouco sobre o seu placar de vídeo. O que eu preciso saber sobre a sua memória? Eu li um pouco sobre a sua memória, sabe? E a gente ia... Sabe, tudo era meio, assim, atirado. Daí tu tinha que montar aquilo dentro da tua cabeça pra ter aquele conhecimento, né? E eu pensei, não, eu vou fazer um curso, não apenas... Cara, assim, eu tava cagando pra, tipo, um diploma, um diploma de curso técnico de informática. Eu sabia que aquilo ali era limpar a minha bunda, aquele negócio, mas eu queria estar envolvido com mais coisas daquilo. Então eu estava trabalhando como auxiliar de exportação na época e à noite eu fazia curso técnico, sabe? Mas, cara, no segundo semestre eu desisti completamente e total, né? Começou o curso de banco de dados, começou o curso de programação C Sharp, JavaScript, tinha até coisa de PHP. Cara, e pra mim aquilo tudo ali, cara, eu sou a pessoa... O meu cérebro, ele não consegue processar linhas de código, eu não consigo programar nada, eu não consigo entender o que é aquilo ali. Eu não consigo, eu não consigo, é uma limitação minha. Eu realmente, eu não consigo entender nada de código nenhum. Ah, isso aqui puxa uma função pra cá, que puxa a biblioteca aqui, que vai... Eu não consigo, eu sei, é uma limitação, eu tenho uma deficiência mental que eu não consigo olhar nada daquilo. Cara, na época, cara, e na época eu tentei. Eu comprei um curso JavaScript como programar. Cara, era um livro gigante. Eu até doei pra algum membro do canal aí. Mandei pro cara de presente depois. Cara, era muito difícil pra mim. Eu não sei se porque os professores eram um bando de lixo completo, ou não tinha o YouTube pra ter as manhas. Cara, eu não sei, mas eu não consegui, né? E eu parei de fazer meu curso técnico quando a gente começou a fazer curso de Linux, né? Na verdade, tinha assim, ia ter Linux na escola, no curso técnico normal, e eles venderam um curso de Linux, né? Que era sábado, sábado, tipo, o dia inteiro, um curso de Linux lá. E eu falei, cara, eu vou fazer porque eu tenho interesse em conhecer. Eu sabia que eu não ia trabalhar com Linux, eu sabia tudo isso, mas eu queria conhecer. Sabe aquele cara que lê uma parada pra saber criticar depois? Era mais ou menos isso. E aí eu peguei e fui nesse curso de Linux, né? E tal. Eu fazia junto com... O meu cunhado fazia curso junto comigo, na época, e tal. E lá, cada um levou seu notebook, a gente instalava, lá instalamos o Linux, né? Todo mundo instalou o Linux lá e tal. Todo mundo ganhou a mesma distribuição Linux, e o professor foi dando os comandos, explicando o que era cada um dos comandos, como é que funcionavam as estruturas, sabe? No começo tava bem legal, assim. A primeira aula foi até interessante. A gente conseguiu instalar ali a parada. E, se não me engano, foi na segunda aula que a gente fez uma instalação e a gente foi rodar, criar algumas pastas e criar algumas permissões naquelas pastas. E duas ou três pessoas da minha turma não conseguiram fazer, de jeito nenhum. copiaram o comando do professor e largaram lá e não rodava, não funcionava, não criava a pasta, não dava as permissões e tal. E, cara, foi na segunda aula, foi na segunda ou terceira aula do curso, nesse curso extra, tava fazendo o curso técnico, já no segundo semestre, né? No curso técnico de informática. E foi nessa segunda ou terceira aula, no segundo ou terceiro final de semana desse curso, que aí o professor largou assim, não, mas... Essa é a parte legal do Linux. Às vezes as coisas não funcionam. E aí você tem que pesquisar por que que não funcionou. Eu falei, irmão, isso que a gente tá fazendo aqui é uma coisa tão básica, mas tão básica, que tu pega o Windows aqui, tu clica o botão direito e dá três cliques e tá pronto. Por que que eu tenho que fazer tudo essa porra de... Eu tenho que fazer um código do tamanho do pau do kit bengala, entendeu? Pra fazer um... pra criar uma pasta. Eu falei, não, pô, foda-se essa merda. Cara, eu literalmente, a gente saiu pro intervalo do curso, eu botei meu notebookzinho na mochila, a gente já paga o curso, botei meu notebookzinho na mochila, larguei fora, na outra semana eu voltei no curso técnico, falei com o reitor lá da faculdade, falei, eu tô abandonando, um grande abraço, o meu falou. Não, mas se tu abandonar o curso, tu vai perder aí esse semestre que tu pagou. Eu falei, irmão, dobra e enfia no cu. Dobra e enfia no cu. Entendeu? Eu falei, não, eu não tenho nenhum tipo de diploma, não tenho porra nenhuma dessa merda. Entendeu? Porque pra mim foi uma perda de tempo tão grande, foi uma perda de tempo e dinheiro que na época eu não tinha, que eu fiquei muito... Eu vejo hoje qualquer tipo de... Ah, não, curso técnico de não sei o quê. Eu falei, hum... Você tá me cheirando a golpe. Você tá me cheirando a golpe. Então hoje, cara, hoje tu abre o YouTube, como aprender... Hoje tem coisas estruturadas no YouTube, tem essas ferramentas muito melhores do que tu fazer um curso desses, e tem um mega de um blaster de um diploma. Entendeu? Então, tipo... E pra mim, até quando eu trabalhava como auxiliar de exportação, as pessoas que estavam lá trabalhando nos cargos mais altos lá e tudo mais, ninguém tinha também nenhum tipo de especialização, ninguém tinha nenhum tipo de faculdade, nenhum tipo de pós-graduação. É uma coisa que tu aprende na tua vida e é o seguinte, essa galera que foca muito em ter um diploma, em ter um ensino... Nossa, que alto que foi isso. Em ter um ensino ali pago e tudo mais, é uma galera que parece que não... Eles aprendem uma coisa paga, eles aprendem ali numa faculdade, mas no mundo real a coisa é completamente diferente. Eu aprendi também muito isso quando eu tava trabalhando já há anos como auxiliar de exportação, fazendo embarques e tudo mais, eu tinha muitos clientes, a maioria dos meus clientes era na parte da Europa, e eu era o cara que dava treinamento pro pessoal que tava fazendo curso técnico de... de exportação, de comércio exterior. Então tu imagina, o pessoal chegava lá, todo bando de filho da puta, todo bando de playboyzinho do caralho, que nunca trabalhou na vida, que nunca ia trabalhar, que só tava fazendo a faculdade pra fumar maconha, entendeu? Ele chegava na sala, ah, alguém tem que treinar esse cara aqui. Aí ia pra mim, porque eu era o mais novo da sala, eu tinha que fazer tudo o que mandava, até porque não tinha papai, não tinha titio, não tinha ninguém lá dentro pra me ajudar, eu tinha que baixar a cabeça, fazer tudo o que me mandava, como um bom bovino gadoso. E quando o pessoal chegava lá, sentava do meu lado, eles sentavam lá com pastinhas, com coisinhas cheias das coisas, daí a gente começava a fazer os embarques, nessa época eu já tava fazendo embarque pra Artecola, Paquetá, um monte de empresa e tal, e fazia os embarques ali, o pessoal, nossa, mas no curso técnico, na faculdade, eles falam que o AWB tem que colocar aqui, que isso aqui tem que fazer não sei o que, ela fala, esquece que é tudo isso aí, cara. Isso que tu tá aprendendo na faculdade, aí é só pra te ter um diplominha depois, tu vai vir aqui, tu vai ganhar menos que eu. Os caras ficavam putos. Eu não fiz nem um, nem dois, nem três, abandonarem o curso de, esse técnico que eles faziam de exportação, tá ligado? Porque o cara, ele vinha, quando tu faz um curso técnico de exportação, nossa, tu acha que tu vai chegar lá falando, the books on the table, how are you, my dick's big, entendeu? Tu vai chegar lá, nossa, assim, sabe? E na verdade tu chega lá, cara, tu senta na frente de um computador velho, tu senta na frente de um dual core, entendeu? Com dois gigas de memória, e tu tem que dar um Ctrl P pra imprimir um PDF, esperar quinze minutos, entendeu? É um banho de água fria, quando tu chega lá e tu vê o que o mundo real te espera, entendeu? Então muita gente chegava lá e via assim, não, mas isso aqui não é diferente, mas, não, não é, é assim, é só tu fazer assim que vai dar tudo certo, ó, já tô fazendo isso faz cinco anos, irmão, pode que tá tranquilo, entendeu? Então, tipo, eu aprendi na prática, tanto no ramo de informática, e antes no ramo de exportação, que todo conhecimento, tem um nome pra palavra, eu tô esquecendo a palavra, tem todo um conhecimento do currículo e tal, né, que, um conhecimento formal, né, da faculdade, ou de um curso técnico, e, e nada disso influenciou na minha vida, tá ligado? Nada disso influenciou na minha vida, e todas as pessoas que eu tive em volta de mim, nenhuma, as, as mais bem sucedidas, as pessoas mais bem sucedidas que eu já conheci na minha vida, nenhuma delas também tinha esse, esse, esse ensino formal, entendeu? Então, tipo assim, não é que eu tô falando que você não tem que ter ensino formal, eu acho que se você quer ser um engenheiro, se você quiser ser um médico, tem coisas que você precisa ter no conhecimento formal, tá ligado? Mas, cara, trabalhar com exportação, importação, tem um milhão de áreas aí, que tu não precisa ter conhecimento prévio nenhum, tá ligado? Só tu começar a trabalhar e já era, entendeu? Eu tenho certeza que os melhores pedreiros aí, sei lá, muitas pessoas aí, cara, constrói casa, constrói um monte de coisa aí, cara, e só tem que vir um engenheiro só pra assinar a porcaria da obra, mas quem realmente fez a parada não tem nem a quarta série. Então, tipo assim, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de curso, nenhum tipo de, meu Deus, algo absurdo, entendeu? E sigam isso, cara, sigam isso, antes de vocês pensar em, tipo assim, ah, eu quero ser auxiliar de exportação, eu quero trabalhar com exportação, eu tentei arrumar um estágio nesse segmento, antes de vocês se atirarem num curso de 3, 5 anos, pra fazer isso aí, tá ligado? Tipo, aí vocês vão ter uma noção de que, às vezes, aquilo lá não é bem o que te vende, ou a impressão que tu tem, tá ligado? Tá ligado? Obrigado.